Aí, já que tamo aqui em Frutal Vou pegar o abacaxizinho ali, né? Dois caras espertos, o outro lá atrás ficou dormindo lá ou sai fora Um bem docinho aí, mano Vai descascar o abacaxi lá, ó Já vem descascadinho É 30 abacaxi por 5 reais Ali, ó Tá vendo a placa lá, ó Abacaxi Pérola 30 abacaxi Por 5 reais Pelo carrinho inteirinho lá, ó Os caras já tem uma prática ali pra descascar Fica chique demais Isso aí Quanto que é, irmão? Não, eu preciso, eu tenho faca aqui Eu tenho faca aqui Quanto que deu aqui? Pronto Tá bom, tá bom Obrigado Agora é só Detonar Hum É docinho, hein Atua aí aqui, senão faz uma melequina Que bom Tchau Tchau Obrigado.